Boa noite, os burgueses estão colhendo o fruto da desgraça que plantaram. A revolta popular, lutando sofrada em solidariedade e o poder do sistema dominante. Deixa-te dar outra parte, vamos faz-te para a luta, dar a nossa força pra esses filhos da puta. Que dominam o país, que exaltam o dinheiro, que dominam a mídia, que exaltam o ICP. Agora chega e vamos organizar aqui uma prazer na polícia. A verdadeira união do povo, causando a revolta popular. Que cidade embaçada, sexta-feira não tem nada. Vai ter barriga no fruto, essa porra não me lute. Tem que ir de traje social, tipo nessa e não sai no jornal. Como é ruim estar aqui, sem dinheiro pra curtir. Fico aqui na verdade, mas eu quero sair daqui. Essa noite eu quero ver no que vai acabar. Daqui a pouco os homens tão aqui pra enquadrar. E os homens chegam pra tesourar. Mas agora que os homens foram embora, chega aqui vamos tomar mais uma dose. Deixa mais uma hora. Essa noite eu quero ver no que vai acabar. Daqui a pouco os homens tão aqui pra enquadrar. A cidade parou. Só pra brigar. Daqui a pouco os homens. Não precisa trabalhá-lo, precisa estudar. Isso é atividade, só estimular. Se for senis, tem paciência, tem uma merda, não sou vensa. Vou chamar eu, que eu não aconarce. Vou chamar elas, me assalto, ela sabe. Quanto instante, engorde, em fogo, tem porão. Vida a bola, grigo no espirro, entra o balão de caão. Tudo com daninha, vai na beira e no cão. Beira e no cão! Beira e no cão! Subição ao poder, respeito para viver No sistema universal, forma a vida marginal Subição ao poder, respeito para viver Subi o senhor das guerras, subi o senhor das demandas Quando o zumbi chega, essa unha que manda Subição ao poder, subi o senhor das companies Eu canto o pão, levanta aí, eu tenho que beijar Olha a hora, é seis horas, eu tenho que trabalhar Eu te março a paz, vou perto, o tesouro para encargar De trabalho pro caralho, mais um dia vai mudar Não, não afentou, não afentou, não afento não O sol está quentinho, é só calo na mão Já chegou as onze horas e eu tenho que almoçar Até que eu tô terminando de ir aí, eu tenho que voltar O fevereiro é o tempo, seca, não me deixa descançar Só vez quando o dia esclora, tá querendo me explorar Não, não afentou, não afentou, não afentou, não afentou não O sol está quentinho, é só calo na mão Não, não afentou, não afentou não Tem torneira, de torneira, ferramenta de fusão Ela alegra o pedreiro e quem se pode é o gerentão Não, não afentou, não afentou, não afentou não O sol está quentinho, é só calo na mão Vai pedra, aranha, vai aguardar a vida qualquer É só forrar, eu não entro, eu não moro nesse pé Lava o carrinho Ótimo! ÍR Ata, ata, morreu, corte, não canta mais Aaaaah, é Hardcore Tem cabeça, abraça o café, tá comendo, tô aqui dentro de gola Aaaaah, é Hardcore Espiranga na balaça, para o mundo, vou descer Quem louco, eu consigo, não posso cantar Aaaaah, é Hardcore Tem cabeça, abraça o café, tá comendo, tô aqui dentro de gola Aaaaah, é Hardcore Espiranga na balaça, para o mundo, vou descer Quem louco, eu consigo, não posso cantar Respect Magia Atitude Aaaaah, é Hardcore Tem cabeça, abraça o café, tá comendo, tô aqui dentro de gola Aaaaah, é Hardcore Espiranga na balaça, para o mundo, vou descer Quem louco Reflita Respect Magia Matazana O que é que você vai me apresentar? Projetivo Ragima Paragame Kalam Vamos pra fora e venha de estalles Galam Estárias São País Eu Nada mais viu, nos poderes de Brasil, de Brasil, de Brasil O que faço é o que quero, então desejo-me que é o prazer Acação é o que protege, é o que eu não venho, sem nada perder Mãos no ar, nada mais forte, que a palavra escuta e a força de dor Pois guardões, sim, ação, analisando, sim, ação Somos poucos, fortes e ativos, né se utilizar Nossos ideais conquistarem nossa dor Sem dúvidos, distorcido e corroído Tendo ódio, acelido e sem liberdade Viva a cor, viva a cor, viva a cor